A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, eu vou cá. Olha, eu quero falar sobre o que eu estou indo para o minacete. Deixa eu! Pelo menos. Pelo menos. Eu amo você. Eu amo você. Quanto que eu tenho a minha vida? Pelo menos. 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 Eu quero outra. Quem? 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 Agora eu quero dar você com a Don. Rebepido. Deidi. Ei. Ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Eu sou meu amor, meu filho. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Eu sou meu amor. Em todos nós estamos, eu me deixando. Eu me deixando. Eu te amo. Eu te amo. Você é muito bom. Ei, não. Sim, irmão! Sim, vamos lá. O que é que é que é que é que é? Close, olha a clama. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar a babia. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Senhor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos conversar com ele Obrigado 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 Eu vou começar com vocês Amit, como vocês estão? Boa noite Você está nervosa? Não está na jacket, não está na jacket Não está na jacket Não está na jacket Então o filme é Badmajia Eu vou perguntar para você Quanto é Badmajia? Não é absolutamente Badmajia Eu acho que é Badmajia Eu acho que é Badmajia Eu acho que é Badmajia Não é Badmajia Não é Badmajia Então é um pouco Não é Badmajia Então é uma experiência Badmajia Badmajia Surajando Quem não pode dar aaptar? Eu também não posso dar aaptar Eu também não vou dar aaptar Está nao Sim, 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 sim. Quando eu estava na escola, eu me lembro que quando eu estava na escola, eu era uma mulher muito bonita.